Foi foda, né? Foi foda. Essa parte do foi foda, você pode colocar preto e branco daquela... Aquele do videozinho, sabe? Quando tá no videozinho que o cara fala aí. E aí Maurício. Fala, grande Zé. E as expectativas? Tô indo mais uma vez aí pro retorno, né, com o Dr. Adriano agora. E como ficou o resultado aí desses dois meses e dois dias de... De protocolo, pra saber se é os objetivos de menos 10kg de gordura corporal que é alcançado. Lembrando que esses 10kg de gordura corporal são a minha meta pessoal, tá? A meta do Dr. Adriano, que ele me estipulou, foi perder 5kg de gordura corporal. Mas sabe que a gente sempre quer mais, né? Então, o meu objetivo é chegar ao dobro, que é 10kg de gordura corporal. Acredito que o trabalho foi bem feito. Sinceramente, não sei se foi conquistado ou não. Mas independente do que saia lá nos resultados, eu vou estar... Tô bem satisfeito com o que foi feito. Bem satisfeito com a mudança física, né, no meu corpo e também na minha saúde. Maurício, vamos direto ao tema que é o que mais interessa aqui, né? Tá todo mundo curioso pra saber o resultado do Maurício. Eu também estou louco pra entregar mais um troféu pro Maurício. Na data do dia 12 de outubro, o Maurício veio aqui com 109,6kg. E a nossa ideia é de que hoje ele esteja... Nosso desafio é que hoje ele esteja 10kg a menos. É a hora da verdade. Quer subir de novo? Tirar a bermuda? Tem certeza? Então, cara... E aí, doutor? E aí... E aí é a hora da verdade, cara. É a hora da verdade. Mas não posso falar, né, no vídeo eu não posso falar o resultado final, não, né? Pode. No vídeo pode. E pode. E aí? Ah, porque esse vídeo aí já é pro canal, né? Ah, é no meu que eu não vou falar. Entendi. O que eu quero mostrar pra vocês é exatamente o que aconteceu do último encontro pra cá. O Zezinho tá registrando aí, né? 95 pontos. Você lembra bem essa primeira página. Ele tá em pé, não quer nem sentar. Não quer nem sentar de emoção. Olha só. Nós fomos de 109,6kg pra 99,4kg, que daria um total de 10,2kg de peso. Você, nessa história, 10,2kg de peso, nessa história, você perdeu 200 gramas de músculos. Na história toda, 200 gramas de músculos. E de gordura, ele perdeu 9,9kg. 9,9kg. Sol do calçom. Sol do calçom. Por isso que eu falei pra ele tá de bermuda. 9,9kg de gordura que ele perdeu. Perdeu 200ml de líquido. É isso que ele ainda falou. Quer tirar o calçom. Quer tirar o calçom porque, na verdade, obviamente, tá de roupa. A gente sabe que ele já conquistou os 10kg, sem dúvida nenhuma. Foram 9,9kg de roupa. Mas se ele tirar o short, obviamente, ele vai ser bem melhor. O percentual de gordura dele, que era de 25,6%, vai pra 18,2. Excelente evolução. Não tô falando nem de ganho de músculo, tô falando de perda de gorduras. 9,9kg. Obviamente que com essa história dele ter perdido 200g de músculo, ele perde 200ml de água, tá pessoal? Então, aonde a gente tem músculo, nós temos água. O objetivo é encher esse músculo de água. Ele perdeu 200g, perdeu uma média de 200ml de água. Mas as notícias boas não param por aí. Obviamente, por ele ter perdido 200g de músculo, ele perdeu algumas pequenas calorias aqui. 7 calorias. Não faz muita diferença no nosso resultado final. Mas relação cintura quadril do Maurício diminuiu pra 0,95. Ótimo resultado. E mais do que isso, nível de gordura visceral, que tava estacionado no 13, tava horrível, estacionado no 13. Pra 8, o normal de nível de gordura visceral é de 1 a 9. Então, Maurício, Zezinho e toda a família fez um ótimo trabalho durante esse período. Do dia 12 de outubro pro dia 14 de dezembro. São exatos 62 dias. Em 62 dias, Maurício e equipe fizeram 9,9 kg desaparecerem desse corpo. Cara, foda, fantástico o resultado, né? Vamos ter que liberar mais um troféu pra esse menino, cara. Nossa. Top, viu? Top, viu? E incrível. Toca aí, cara. Cacete, ó. E aí? Caramba, caramba. Pode sentar, meu filho. Relaxa que o resultado veio, né? Relaxa que o resultado veio. Putz, me lhe lhe. Agora eu tô doido até pra contar, pô. Mas não vou contar. As stories. Não vou, mas eu vou explicar. Menino. É bom. O bom de ter método. Não mais dá pra ver. O bom de ter método é isso. A gente vai... Pessoal, pra deixar curioso pra vocês, olha só. O nível de gordura visceral dele de 13 foi pra 8. Em 62 dias. Então o resultado, obviamente, a gente não vai declarar agora, mas o Maurício, melhor essa cara, pô. Melhor essa cara. O Zezinho tá ali preparando todo o vídeo, então depois eu vou passar pra vocês o link de onde vocês vão ver verdadeiramente o resultado que o Maurício conquistou hoje. Levando em consideração que a gente fez o uso de hermogênicos pra facilitar essa queima de gordura e ao mesmo tempo manter a massa magra, você vê que você perdeu 10 quilos, praticamente 10 quilos de gordura e perdeu apenas 200 gramas de musculatura. Existe a possibilidade de fazer um ganho enquanto tá perdendo? Obviamente que existe. Mas pra tão grande perda de gorduras, talvez ficaria muito tênue o equilíbrio entre déficit déficit calórico e superávit calórico pra você alcançar isso. E você conseguiu focar mais na perda de gordura, perdeu 10 quilos e perdeu apenas 200 gramas de gordura. Eu desafio qualquer outra pessoa a fazer isso. tanto da parte profissional quanto da parte de atletas. Tá feito aí, viu Zazinho, o desafio? Perder 10 quilos perdendo apenas 200 gramas de músculo. Não é qualquer atleta que faz isso não, cara. O Maurício tá de parabéns por esse resultado. O Maurício antes tinha 4,3 kg de músculo nos braços, 2,2 kg de gordura em cada braço, 10,6 kg de média de cada perna. Apertei sem querer ali, já revelou, né? 10,6 kg em cada perna e 3,6 kg, 3,7 kg de gordura em cada perna. Olha o resultado de agora. 4,9 kg, subiu muito músculo nos braços. 800 gramas, cara, ele secou o braço. 800 gramas de gordura. Um cara tinha 2 kg de gordura, foi pra 800. Ótimo resultado. Tinha menos de 10 kg, agora foi pra 11,5 kg de músculos em cada perna. E 2,3 kg de gordura em cada perna. Fantástico o resultado. Fantástico mesmo. Não tem nem mais o que dizer, pô. Top, Maurício. Muito top, cara. Muito top. Maurício, vamos colocar aqui. Maurício chegou aqui no nosso consultório em agosto, dia 24 de agosto, a primeira vez. Propósito de aumentar de músculos. Ele foi de 41 kg de músculo pra 46,9 kg. Isso nos primeiros dois meses de trabalho. Ganhou muita musculatura. Depois o propósito era perder gordura. E aí a gente entrou com outro protocolo. Quando eu falo protocolo, é o dele, individualizado. Nós trabalhamos com o Maurício pra ganhar 5 kg de músculo. Depois trabalhamos com o Maurício nos últimos dois meses pra perder 10 kg de gordura. Sucesso nos dois propósitos. De ganhar músculos e de perder gordura. Agora é continuidade. Continuar ganhando músculo e continuar perdendo gordura. Beleza? Vai ser ótimo o Natal desse menino. Show de bola, cara. Putz, cara. Foi foda, né? Foi foda, viu? Essa parte do foi foda, você pode colocar a preta e branca daquela cena. Aquele do videozinho, sabe? Quando tá no videozinho que o cara fala aí. Zezinho, queria que tu filmasse aquela moça ali, ó, por favor. É, toda equipada. Porque a Lita, assim, foi a pessoa que acordava sempre junto comigo. E, às vezes, quando eu não ia treinar, que eu não ia fazer o meu cardio, ela tava lá, puxava o meu pedacão, ó, vai fazer seu cardio. Na hora. Quando eu voltava, eu já tinha o meu lanche lá feito. É a pessoa que, quando eu tava trabalhando, saía do trabalho e ia fazer minha refeição, porque eu não tinha tempo de fazer minha refeição. É a pessoa que tava me acompanhando em cada momento. E é a pessoa que eu amo e que me ajudou muito nesse processo. Obrigado. É a pessoa que me diz assim, ó, se você errar, eu vou filmar e mostrar pra você. A meada de não, mas eu tô padriando, viu? Massa, pô. Mas esses depoimentos, assim, são massa, pô. São os que engrandecem e que a gente observa e percebe com mais clareza de que sozinho a gente não vai lugar nenhum. Sozinho não vai lugar nenhum. É um conjunto de atitudes, de pessoas contribuindo, né? No seu caso, uma pessoa que contribuiu diretamente 24 horas, né? Tá nos seus sonhos, nos seus pesadelos e no seu momento acordado. Ela tá lá em cima, mas isso que é fundamental. Principalmente porque vocês decidiram formar uma família. Então, a partir do que vocês se unem e formam uma união, é assim que tem que caminhar. Aí agora a hora de você puxar a orelha dela já levou ela, não pro treino talvez, mas pra uma forma de alimentar parecida com a sua, uma forma mais saudável. O treino realmente tem que ser algo que ela goste, né? A modalidade esportiva é ela que escolhe. Mas eu acho que vocês vão formar uma grande dupla de sucesso esportivo, né? De sucesso matrimonial já. Mas de sucesso esportivo porque os dois entenderam a importância de ser saudável pra vida, né? Ser saudável pra esse momento. Não é querer tirar a camisa no carnaval. A gente prepara um corpo saudável pro que der e vier. Não é pra um momento, não é pra uma data, não é pra uma vida toda. Exatamente, cara. Vocês estão de parabéns pela dupla, viu? O casal, não vou falar o trim pra não pegar mal. Porque o Zezinho também tem a contribuição dele. Mas é o casal mais o Zezinho, pra não ficar estranho. O casal mais o Zezinho tem cumplicidade nessa história de sucesso aí. Cara, realmente te parabéns, viu? Registrando a entrega simbólica, porque na verdade o que mais vale é o resultado físico. Eu tenho um vídeo, um vídeo recente também, entregando pra ele aquele primeiro troféu de 5kg de músculo. E agora entregando da evolução de gordura dele. De novo, né? De novo, mais uma vez. Cara, vem aqui pra você receber esse... É, você é a culpada por isso daqui. Eu a culpada? Você é a culpada disso daqui, de receber. Pois o Zezinho, acho que ele vai tirar uma foto ali agora, né? Vamos lá. É que mora, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.